O Ministério Público pediu à Justiça o afastamento dos quatro policiais envolvidos na ação em Senador Canedo, que terminou com a morte de um refém e de um assaltante. Se o juiz acatar, eles não poderão desempenhar nenhuma função até o julgamento. Os promotores pediram também que dois deles sejam presos de maneira cautelar por 30 dias, prorrogáveis por mais 30. Um dos PMs seria soldado e o outro sargento. Na avaliação do Ministério Público, apenas os dois teriam atirado no carro onde estavam a vítima e o criminoso. Um deles é o que dispara de dentro para fora do veículo. Trata-se de um crime, em tese, um crime hediondo, que é o homicídio qualificado. E havendo um crime hediondo, a lei prevê um prazo diferenciado para a prisão temporária, o prazo de 30 dias, prorrogáveis por mais 30. Se fosse um crime comum, mas previsto no rol da lei de crimes hediondos, o prazo seria de 5 dias, prorrogáveis por mais 5 dias. O crime também é investigado pela Corregedoria da Polícia Militar, que já pediu a prisão de quatro dos envolvidos. Mas o Ministério Público quer que os PMs sejam julgados pela Justiça Civil, em júri popular. É uma ação teratológica. Fugiu de qualquer padrão da Polícia Militar, como foi repreendido pelo próprio comando, pelo próprio secretário de Segurança Pública. Então, a princípio, eles vão responder sim, como está sendo apurado, por homicídio qualificado. E o homicídio qualificado, ele vai a júri popular. O comandante-geral da Polícia Militar de Goiás, Coronel Divino Alves, esteve na casa da família de Tiago Messias, a vítima que estava no carro. Nessa gravação feita por celular, o coronel reconhece que a polícia errou. E eu assumo, diante de vocês, esses erros que foram cometidos. Sei que o fato de eu assumir esses erros não vai trazer o Tiago de volta, eu tenho certeza absoluta disso, não vai, eu sei disso. Mas a minha instituição, os policiais militares que ali trabalhavam naquela ocorrência, eles fizeram tudo errado. Depois do encontro, o comandante saiu pela porta dos fundos. para não falar com a imprensa. Foi reconhecido o erro, né? A gente sabe que o erro foi cometido, mas, assim, perdoar ou não, não vai trazer o Tiago de volta, né? Então, eles têm esse conceito, eles têm esse princípio do perdão.